Melhor lá atrás, boto. É? Melhor lá atrás. Aqui é não tem que ir, não tem que ir. Aqui não? Poxa, foda. Mais dois, seis, um do lado do outro caminho, pra barrar lá, ó. O carro dele. Leva o carro dele lá pra trás. 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 E aí, melhor. O que é? Estão aí, ó. Vai, agora vai. Agora vai. Agora vai. Bora, Severino. Sai, Severino. Sai, Severino. Sai, Severino. Sai, Ló, Severino. Eita, agora vem. Agora vem. Aê! Agora vem. Segura pro outro. Mano, a gente não passa. Uhul! Uhul! Agora vai. Agora vai. Tchau, 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 tchau